O documentário Sûr Ladaman, do realizador francês Nicolas Filibert, conquistou o urso de ouro do Festival de Cinema de Berlim. O filme retrata o cotidiano de um barco no rio Sena que acolhe pessoas em tratamento psiquiátrico. A espanhola Sofia Otero, de 8 anos, ganhou o urso de prata para a melhor interpretação. O filme Mal Viver, do realizador português João Canijo, recebeu o urso de prata.